Bem-vindos ao lançamento do Café Debate e GESP. O evento desta manhã coloca em pauta a comunicação nos dias de hoje, as fake news e a cibercensura. Ontem, 12 de março, comemoramos o Dia Internacional contra a Cibercensura. A data foi instituída pela ONG Jornalistas Sem Fronteiras e serve para nos alertar sobre a importância de se defender o direito à informação e à liberdade de expressão na internet. Convidamos para subir ao palco o senhor Heródoto Barbeiro. Heródoto Barbeiro, editor-chefe e âncora do Jornal da Record News, à frente do programa Roda Viva da TV Cultura, conduziu entrevistas que hoje se tornaram icônicas. Foi âncora do Jornal da CBN e professor do Departamento de História da USP. O senhor Udo Zimons trabalhou na CBN e no Correio Brasiliense. Atualmente, desenvolve conteúdo e estratégia de comunicação para instituições públicas e multinacionais. Para mediar o debate, convidamos o agente fiscal de rendas, Gabriel Bernardi, do Centro de Relações Institucionais, Comunicação e Eventos da Escola de Governo do Estado de São Paulo. Ao final do bate-papo, os senhores Heródoto e Zimons autografarão o livro Jornalismo para Leigos, publicado em 2019. O livro chama a atenção do leitor para a forte polaridade que empobrece o debate democrático ao atrair ou opor as opiniões diferentes. O livro também nos convida a refletir sobre o indispensável papel do jornalismo, principalmente quando se vê sob ameaça. Bom dia a todos. Agradeço a Roseli, que tem voz de loutora da Alfa FM. Excelente. Obrigado, apresento a todos vocês. Coronavírus não é bem-vindo. Se estiver aqui, saia imediatamente deste auditório. É ou não é, Heródoto? Eu vou embora daqui. Agora, falando sério, esse evento é muito importante. Ontem foi comemorado o Dia Mundial contra a Cibercensura. Estava comentando com o Heródoto, com o Udo, que a internet é o grande meio de comunicação para a gente se expressar nos dias de hoje. E, apesar de todas as mazelas que ela tem, como fake news, divulgação rápida e imediata de notícias que não são verdadeiras, ela traz muita qualidade e muita liberdade de expressão. Então, a gente tem que lutar muito para defender a liberdade na internet e lutar contra a Cibercensura. Então, vou passar a palavra para o Heródoto, que vai falar para a gente sobre fake news, o bom jornalismo e tudo o que envolve a comunicação. Prazer ter você aqui e uma honra estar aqui com vocês. Olá, muito bom dia. Muito obrigado pela gentileza do convite. Eu vou dividir, então, essas nossas conversas aqui com o Udo, que é meu colega, e com o autor do livro. Ele fotografou a capa e eu escrevi o livro inteiro. É mais ou menos uma coisa equilibrada. Vamos ver alguns momentos de bullying aqui nesse palco, gente. Bom, então, é o seguinte, nós vamos falar do tema, mas, antes, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Eu sou um jornalista que está passando por dois períodos, que é o período da mídia tradicional, e, atualmente, estou metido até o pescoço na mídia social. Tenho um minuto de uma montagem feita lá na Record News, é um minuto, só para vocês terem uma ideia de como é que a gente está fazendo, hoje, jornal, aspas, na televisão. Dá para a gente mostrar um videozinho ou não? Sim. Que o nosso jornal vai ao ar na televisão todos os dias, às nove da noite, você sabe. Aqui, nós exploramos a convergência de mídia, como nenhum outro jornal da televisão aberta, gerendo excelentes resultados de audiência ao longo de todas as plataformas em que atuamos. E temos mais informações e sempre um conteúdo novo. As lives vão ao vivo no Facebook, assim como o nosso jornal. Deixe a sua curtida lá na nossa página, hein? E a nossa equipe também se diverte no Instagram. Olha que interessante. E também estamos no YouTube. Olha aí, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para sempre estar atualizado. Afinal, o mundo hoje é multiplataforma. Jornal da Record News. O jornal que também passa na TV. Essa chamada, ela termina dizendo o seguinte, que é um jornal que também passa na televisão. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que um jornal como esse, que é, logicamente, o jornal que nasceu dentro da televisão, hoje ele está completamente espalhamado pelas redes sociais de uma maneira geral. Por quê? Porque, basicamente, toda a mídia está fazendo uma transformação muito grande. E essa transformação, ela, de certa forma, tem provocado algumas coisas interessantes no nosso dia a dia. Algumas delas a gente vai conversar aqui juntos. Ontem, vocês devem saber, o sujeito que eu já entrevistei muitas vezes, o médico Jatene, ele fez um podcast. Gravou uma coisinha, a gente chama de podcast. Ele gravou. Dizendo o seguinte, que a pandemia era muito grande, que ia crescer em progressão de homem, enfim. Aquilo provocou um pânico ontem na cidade. Muita gente estava assustada disso. Eu vi aquele troço. Depois de tarde, eu vi o outro infectologista, o Davi Wippe. Ele não desmentiu o cara, porque eles são amigos. E vocês sabem que médico não desmente médico. Ele disse, não, é que ele é cirurgião, ele não entende bem e tal, ele não é bem assim. À noite, eu levei o professor da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Márcio, não me lembro a hora, para falar no jornal. A pergunta para ele, escuta, está havendo uma histeria de comunicação? Ele disse, realmente está havendo uma histeria de comunicação. Ou seja, se o sujeito que eu imagino que tem credibilidade, é médico do INCOR, tem títulos na universidade, é professor, ele fala um negócio daquele, Logicamente, isso se espalha com uma velocidade muito grande, pelas mídias em geral. Do outro lado, dessa mesma mídia social, eu conheci o professor da Unifesp, o professor Schmidt, que é professor titular da cadeira de patologia da universidade. E, no dia anterior, eu tinha feito uma entrevista com ele lá no jornal também. E eu perguntei para ele assim, professor, é verdade que ninguém morre de coronavírus? Exatamente, ninguém morre de coronavírus. Bom, se o professor doutor da Unifesp está dizendo que ninguém morre de coronavírus, como é que as pessoas estão morrendo? Ele disse, olha, ninguém morre, porque ninguém faz autópsia para saber se o sujeito que morreu realmente morreu do coronavírus ou não. Então, o que ele pode fazer? Enfim, quer dizer, a gente fica completamente perdido numa situação como essa. E vocês veem que o noticiário não tem outra palavra noticiário hoje se não a palavra coronavírus. Está até enchendo o saco da gente de tanto coronavírus. Ontem, quando a gente faz a reunião de pauta desse jornal, às três horas da tarde, eu não faço sozinho, eu faço junto com a nossa equipe, eu perguntei o seguinte, o que mais a gente vai falar? Então, olha, seria melhor a gente pegar alguns depoimentos pessoais, nada de especialista, só para dizer o seguinte, como é que está o cotidiano com essa história de viver com esse vírus? Então, nós arrumamos o jeito, o tal, cada um ajudou o tal, e nós colocamos umas sete ou oito pessoas que moram fora do Brasil para dar um depoimento do dia a dia, do cotidiano. Dá para ir na padaria? No supermercado tem papel higiênico para vender? Então, entrou um da França, um da Inglaterra, um da Holanda, entrou no Reino Unido, entrou Portugal, entrou nos Estados Unidos, entrou Canadá, tudo coisinha curtinha. E não era o jornalismo pessoal, é do cotidiano. A gente tem uma ideia do que está acontecendo no cotidiano. E era um testemunho pessoal que as pessoas contavam. Uma delas até mostrou, eu estou aqui no supermercado, essa aqui é a prateleira do papel higiênico, essa aqui é a prateleira do vazio, Portugal. Então, o que a gente percebe? Que essa revolução provocada pelas mídias sociais do maneira geral, ela é muito interessante, ela é muito importante, porque ela conseguiu fazer duas coisas. Primeiro, não se consegue mais segurar notícia, não dá mais para segurar notícia. No passado, sei lá, 20 anos atrás, você segurava notícia. Por que razão? Porque você tinha pouquinhos ou poucos conglomerados de comunicação, no Brasil tinha 4 ou 5, e se esses 4 ou 5 não publicavam, ninguém ficava sabendo. O povão não ficava sabendo. Porque jornal, vocês sabem que muito pouca gente lia e lê no Brasil, muito pouco, só a elite. Então, a população não ficava sabendo. Hoje, você não consegue mais segurar notícia, por quê? Esse gadget, esse instrumento aqui, que a comunidade científica desenvolveu, e publicou, e está ganhando dinheiro em cima disso, ele não é apenas um receptor. Isso aqui é muito mais do que um receptor, isso aqui é um emissor. Ora, colocaram na mão do cidadão comum, não importa que categoria social, alguma coisa que é capaz de emitir. tem mais linhas de aparelho digital do que gente no Brasil. É verdade que tem gente aí que tem dois ou três, tem gente que não tem nenhum. Mas é um fenômeno terrível. noventa e nove por cento dos celulares do país tem o WhatsApp. Noventa e nove por cento. Que é uma forma de comunicação fácil, limpa, a gente põe vídeo, a gente põe com uma facilidade muito grande, não precisa fazer curso nenhum para poder manipular uma coisa como essa. Então, a hora que eu dei na mão do cidadão esse instrumento, e ele percebeu que isso aqui é capaz de emitir, ele passou a emitir. Então, hoje eu tenho milhões de receptores e tenho milhões de emissores. No passado, não. Era quatro ou cinco emissores, é um oligopólio de informação e um milhão de receptores. Ora, no momento em que eu tenho milhões de um lado e milhões do outro, o tráfego aí de notícias, de informação, ficou insustentável e ao mesmo tempo incontrolável. Quer dizer, ficou incontrolável porque nós temos facilidade porque não tem quem segure as coisas que estão passando por aqui. Não é o caso, por exemplo, do Irã, onde está havendo também um problema sério com o coronavírus. Eu estive no Irã, eu fui passar férias no Irã, eu fiquei 15 dias no Irã. Eu andei, sei lá, 900 quilômetros lá por dentro do Irã, achei ótimo, maravilhoso, gostei muito do país. Fui lá por causa da cidade de Persépolis, que era a capital da antiga do Império Persa, eu fui professor de História, eu fui lá e gostei demais. Só que é o seguinte, eu pegava isso aqui e queria ver a BBC, não via, queria ver a CNN, não via, queria abrir o UOL, não via, só via os veículos de comunicação da internet do Irã, nenhum outro. olhava na TV, só a TV estatal. Vocês dizem, bom, então, no Irã, apesar da existência da internet, eles são capazes de controlar o fluxo de notícias. Se você for comprar com cartão de crédito, minha mulher queria comprar um tapetinho lá para trazer, e eu quis pagar o cartão de crédito, não aceita cartão de crédito, não tem cartão de crédito. Por quê? Porque não tem conexão internacional, o cartão de crédito também flui por aqui, pelos bits e bytes. Então, eu pensei, bom, então, nada sai daqui. Ocorre que houve uma eleição lá para presidente no Irã, e a oposição fez uma manifestação na porta do palácio de governo do Irã. E teve uma pancadaria, um quebra-pau, e uma pessoa morreu. Bom, como está tudo sob censura, inclusive os servidores por onde passa isso aqui, isso aqui não vai escapar. Bom, quando chegou a noite, o noticiário no mundo inteiro não só dizia que houve uma pancadaria e o porquê, como tinha cenas filmadas da pessoa tomando um tiro da polícia e morrendo na porta do palácio. Assim mesmo os caras não conseguem segurar. Vou dar um outro exemplo. Fui a Pequim, fui lá na tal da Praça Celestial e fui lá ver a múmia do mal, certo? Múmia no bom sentido, hein? Falei do Mao Tse Tung e surgiu. Ó, é brincadeira esse negócio do Mao Tse Tung, hein? Vem lá. Aí fui lá ver o nome. Bom, aí olhei lá atrás e estava escrito assim, Cyber Café. Falei, pô, vou lá no Cyber Café. Aí fui no Cyber Café, sentei lá e escrevi no computador do Cyber Café uma palavra maldita na China. Escrevi assim, Tibet. Nada. Tudo branco. Ou seja, tem uma censura, como tem uma encrenca lá no Tibete, que você sabe. Falei, caramba, mas não dá para ver aqui o Tibete. Aí eu resolvi, escrevendo no mesmo computador, o nome de um site internacional de notícia que qualquer um pode acessar chamado Drudge Reporter. É um site inglês que resume notícias de jornal. Abri, ele abriu, aí no site escrevi assim, Tibet. Aí abriu o Tibete para a minha cara. Enfim, aí eu estive olhando o Tibete, a confusão no Tibete, a briga no Tibete com o chinês, ali atrás da múmia do Mao Zedonga. Então, o que significa isso? Isso significa o seguinte, isso aqui, logicamente, deu ao cidadão poder de missão e isso colocou as mídias tradicionais em xeque. Está em xeque. E os jornais, o que está acontecendo? viram como estou magrinho? Vocês já viram o que aconteceu com as revistas no final de semana? Estão magrinho? Algumas já sumiram. Em outras palavras, essa revolução tecnológica dos bits e bytes, ela matou o jornalismo impresso em tinta e papel. Acabou. Ele está morrendo. ver como é que eles estão magrinhos. Ver como é que eles estão sem publicidade. Quando eu falo que matou o impresso, eu estou falando em cima da plataforma tinta e papel. Eu não estou falando que o impresso vai acabar. Eu estou dizendo que ele está migrando da plataforma tinta e papel para a plataforma bits e bytes. Está aqui no meu celular, está no computador, está no laptop, está tudo lá. Agora, essa mudança, ela faz parte de uma nova economia, vocês mexem com essa área, que é o estágio pelo qual está o capitalismo no século XXI. Ou seja, é aquilo que a gente chama de uma economia marginal. Quanto custa pendurar mais uma pessoa aqui no Google? Custo quase zero. Salada. Quanto custa pendurar mais um aqui no meu zap zap, que a gente faz um resuminho de notícias no final da tarde? Nada. Quanto custa colocar um entrevistado do jornal de Brasília? Via Skype? Nada. Quanto custava pegar o cara, fazer o carro, botar o cara no estúdio, pagar o horário no estúdio, pegar o cara no canal de satélite? Hoje é o cidadão da casa dele. Aliás, os entrevistas que eu faço, faço três toda noite. Uma ontem foi no estúdio, porque ele quis vir, logicamente. As outras duas foram por Skype. Quanto custou isso? Quase nada. agora? Agora, agora, que isso coloca em xeque os meios de comunicação tradicional, eles estão em xeque, não sei onde é, como é que eles vão sobreviver, não sei, mas eles estão em xeque, porque a publicidade também está migrando dos tradicionais para a internet, muito rapidamente, e não só coloca em xeque os veículos de comunicação tradicional, como está colocando em xeque a minha profissão, a do Udo, a de jornalista. Como assim? Vamos supor que a gente sai daqui e vamos atravessar a Avenida Rangel Pestana, que eu já contei para o mundo, que eu conheço muito, porque eu sou nascido nessa região. Conheço bem a calçada que passa aqui na frente da secretaria, porque eu descia de carrinho de rolemã aqui na calçada aqui da secretaria. Aí nós vamos atravessar a rua, aí na faixa, e vamos supor que alguém fosse atropelado. Qual seria a nossa reação? Tiramos uma foto e mandamos para os nossos conhecidos aqui. no mínimo um zap zap. Ó, acabou de se atropelar numa pessoa e a gente manda. Isso que a gente faz, chama informação, qualquer pessoa faz instantaneamente. Mas vamos supor que você ou eu ou qualquer um de nós, ao assistir um acidente como esse, ao invés de pura e simplesmente tirar uma foto e mandar, a gente resolvesse fazer o seguinte, escuta, como é que aconteceu esse acidente? Ou estava vermelho ou estava branco? O senhor guarda, dá licença, ele estava com velocidade acima do limite, não estava? Ou seja, se eu começar a apurar o que aconteceu e se eu tiver a convicção de que realmente aconteceu o seguinte, olha, o cara atravessou a rua no sinal vermelho e o cara não viu, atropelou o cara. Eu transformo a informação em notícia. Se eu transformo informação em notícia, isso quer dizer que qualquer cidadão pode ser jornalista. Não precisa frequentar Castelíbero como nós dois frequentamos no passado. Porque na época era obrigado a ter diploma. Com isso aqui, não tem mais nem briga por diploma de jornalista. Qualquer um de nós pode ser jornalista. Aí você vai dizer, bom, então, todo mundo pode ser jornalista? Pode. Mas em quem é que eu vou acreditar? Não sei. Eu teria que olhar a marca, o chapéu que está ali em cima, para saber se aquilo que está sendo publicado pode ou não ter credibilidade. Como é que funciona isso, Odô? Eu sempre tenho a árdua missão de dar prosseguimento à fala de Heródoto, que como vocês perceberam, quando ele começa a falar, ele é imparável. Ele vai, enfim, ele vai falando em uma miríade de assuntos. Ele está sendo modesto, porque, quando a gente saltou aqui no metrô, ele veio me dando uma aula de história por todo o caminho, falando, inclusive, das pedras que estavam colocadas aqui na rua, na calçada. Heródoto tocou alguns pontos muito importantes sobre essa nova estrutura que a gente está vivendo de comunicação. E é muito bacana que a gente possa estar tendo esse diálogo aqui hoje, principalmente com a plateia de servidores públicos, que eu reputo como sendo uma função, uma profissão extremamente importante para o desenvolvimento social do país, porque, assim, a gente precisa de um Estado organizado, e vocês, fazendo parte dessa máquina, assim, dedicando o seu trabalho diário, cotidiano, para que isso possa acontecer, faz com que a gente possa melhorar como comunidade. Então, assim, é muito importante a gente ter isso em mente, do que é a função do servidor público. Eu sei que, enfim, é uma categoria muito massacrada, considerada como Judas, às vezes, muito malhada, mas a gente tem que olhar o lado positivo que é o trabalho de vocês. E a importância que isso tem para a informação, porque o trabalho do servidor público é extremamente importante para essa informação coletiva e comunitária. Quando a Heródoto fala do áudio do Fábio Jateni, que eu imagino também que vocês todos devem ter ouvido, mas, se vocês não ouviram, ele fazia um resumo de três minutos e meio a partir de uma referência dele em ter participado de um encontro com o Comitê de Gestão da Crise do Covid-19 que acontece aqui em São Paulo, do qual Davi Uip faz parte, e ele dava as impressões dele. Só que nós conversamos ontem à tarde, porque Heródoto ia fazer essa pauta, e o que é muito interessante é o seguinte, o Jateni, ele fala em termos de perspectiva. Ele, ontem, quando o áudio estava circulando, ele estava falando em termos de projeção, ou seja, um cenário que não aconteceu ainda. Como é que as pessoas, e eu recebi, como jornalista, sempre as pessoas vão me mandando nos grupos, vão me mandando mensagem para saber se, de fato, aquilo é verdade, se procede, eu recebi inúmeras, inúmeras mensagens com áudio, e o interessante é perceber que as pessoas não se ateram ao fato de ele estar falando de uma coisa futura, que ainda não havia. Então, as pessoas estavam trabalhando em cima de um pânico, como se, de fato, a Covid-19 já estivesse, entre nós, matando milhares. E aí é muito interessante a gente perceber isso pelo seguinte, porque no processo informativo, no processo jornalístico, a gente está falando de comunicação. Comunicação, todos nós fazemos a todo minuto. Neste momento, eu estou sendo emissor, eu estou falando, eu estou sendo uma pessoa comunicativa ativa. Vocês estão ouvindo, vocês estão recebendo. Entre a gente, tem um campo de comunicação. O que isso significa? Significa que eu emito uma mensagem e vocês estão ouvindo e processando essa mensagem a partir da referência de vocês, do fato de vocês estarem com sono, cansados, interessados, pensando em algum outro assunto correlato, seja lá o que for. E, a partir desse lugar que vocês estão, vocês formam uma opinião. Por que eu reforço isso? Quando as pessoas ouviram o áudio do Fábio Jateni, eles entenderam assim, eu estou em ameaça, o Brasil já está em ameaça, como eu vou agir contra essa ameaça? E aí, a gente vai para um lugar de um ruído comunicativo gigantesco. E, aproveitando o fato de eu estar aqui, eu posso lembrar algo muito semelhante em outras proporções, que foi, por exemplo, em 2005, quando... Minto, em 2007, quando aconteceu os ataques do PCC aqui em São Paulo. Eu trabalhava nessa época para o governo, eu trabalhava no Palácio dos Bandeirantes e eu comandava a comunicação do governo nessa época. E o que acontece? Prestando serviço técnico. E houve algo que é muito simbólico. Entre o fato do ataque e aquilo que estava sendo feito, houve um vácuo, houve um boato. E o boato tomou conta da cidade. E eu imagino que todos vocês deviam morar aqui na época. A cidade fechou. Na Cardeal Arco Verde, as pessoas iam fechando as portas do comércio. Por quê? Porque uma repórter, na época, júnior da Record, ela entrou no ar falando que o governo do Estado tinha decretado o Estado de Emergência. E aquilo não existiu. E de onde ela tira essa informação? Ela tira essa informação de uma entrevista que ela estava fazendo com um delegado e ele, da cabeça dele, fala isso. Ora, a partir do momento que você tem um veículo de comunicação que está informando que o Estado de São Paulo decretou emergência, como as pessoas vão reagir? Elas vão reagir enlouquecidamente. Elas reagem individualmente, como elas podem reagir? Então, isso é muito ilustrativo para a gente entender a importância do que é a comunicação nas nossas vidas. para a gente ter muita clareza daquilo que a gente está falando e da responsabilidade que a gente precisa ter quando a gente está informando. O que a gente está vivendo agora com o Covid-19 resguardado às devidas proporções é algo muito similar entre o fato clínico e médico de uma gripe que está sendo propagada a todo um espaço de desconhecimento e de bate-cabeça, vamos falar de uma forma mais direta, sobre como isso vai afetar as nossas vidas. E aí, onde é que entra o jornalismo? Ele vai entrar como um mediador dessa informação. Vai entrar, é uma instância que vai entrar para esclarecer os pontos que estão confusos. É isso que, cotidianamente, Heródoto, que faz muito melhor do que eu, essa dinâmica, por isso que ele é reconhecido dessa forma, a gente precisa explicar, a gente precisa ter um processo de isenção, a gente precisa procurar fontes que sejam confiáveis e que passem a credibilidade da informação, porque é a partir desse lugar, a partir dessa informação, que cada um de nós, como indivíduo, vai proceder. Só que aí a gente está numa época, como o Heródoto bem mencionou, onde a gente tem o celular como um veículo, como uma ferramenta de comunicação individual, ou seja, cada um de nós pode ser essa pessoa que vai informar. Eu vi aqui, por exemplo, vários de vocês filmando o Heródoto, quando ele estava falando. Provavelmente alguns estão me filmando agora. A partir desse momento que vocês estão filmando, vocês podem retransmitir isso para quem vocês quiserem, para a rede de vocês, e vocês criarem uma notícia a partir disso. Só que aí é onde entra, tecnicamente, digamos, a importância de você ter uma formação. Como o Heródoto bem falou, a gente não precisa mais estar na Casper Libero para ser esse agente informativo. Mas informar não é algo banal. Informar não é algo trivial. E é por isso, inclusive, que fazer jornalismo é muito caro. E é por isso, inclusive, que todo o setor está passando por uma grande transformação, porque a tecnologia, barateou o ato de informar. Então, quando o Heródoto fala que a plataforma de tinta e papel está emagrecendo, ela está perdendo relevância como negócio, não como um produto informativo. A gente faz muitas palestras nas universidades, desde que a gente lançou o livro, e é algo muito interessante. E a gente sempre ressalta isso para os alunos. do ponto de vista como ofício, é muito interessante ser jornalista neste momento, porque a gente está vivendo uma era com uma facilidade informativa gigantesca. Então, é muito excitante. Jornalista quer informar, jornalista quer noticiar. E você, hoje, tem diversos meios para fazer isso. Quando o Gabriel, por exemplo, que também é um colega, é um jornalista, começou lá atrás, no século passado, a gente só tinha poucos lugares para trabalhar. Eu tive que ir lá, bater na porta de Heródoto, dizendo assim, me dê uma chance, pelo amor de Deus, entendeu? Há mais de 25 anos. Sou um migrante do Nordeste, peguei o Ita, vim para cá, não me deixe passar fome, não. Entendeu? Isso há mais de 25 anos. Por quê? Porque, naquela época, ou a gente trabalhava em rádio, ou a gente trabalhava... Me arrependo até hoje. Eu sofro com ele, nesse tempo todo. Estou me controlando aqui em respeito a... Daqui a pouco... Ou seja, a gente só tinha um rádio, a gente só tinha uma televisão, a gente só tinha um jornal para trabalhar. Se a gente não trabalhasse nesses lugares, a gente passava fome. Jornalista já passa fome hoje em dia? Imagina naquela época. Salário, não era algo... Você tem muito status, você tem muita credibilidade, digamos, é bonito de ser, mas, do ponto de vista, vamos lá, coloca a mão no bolso e tira o escorpião, é complicado. Então, assim, você tinha que se estruturar de uma outra maneira. Hoje, para quem quer estar nessa área da informação, as possibilidades são inúmeras. Elas são gigantescas, elas são quase que infinitas, assim como a internet. Por quê? Estamos construindo, como sociedade, um novo modelo de ser e de estar. E isso não está só relacionado ao jornalismo, isso está relacionado ao serviço público. e depois... o jogo.